Paguei o código de barras do boleto bancário, quanto tempo que leva para ser compensado Rafael Andrade? Com vocês e Rafael Andrade, vamos embora mais um vídeo sem enrolação. Geralmente o prazo médio para compensação de boleto, independente se usou o código de barras e você levou seu boleto em algum lugar para pagar, o código de barras do boleto continua sendo o mesmo boleto. O tempo médio são de 5 dias úteis. Dias úteis são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não sendo feriado nacional, não sendo feriado estadual, não sendo feriado municipal para poder estar contando isso aí. Lembrando também que tem uma outra situação, boleto identificar mais rápido como? Quando você paga ele bem cedinho ali no dia útil, né? Exemplo, segunda-feira era um dia útil, você foi lá e pagou seu boleto ali antes das 10 da manhã. Beleza, isso aí já vai ajudar o seu boleto a ser identificado mais rápido. Você, o seu boleto ali foi gerado por alguma empresa e aquela empresa está escrito nele lá que é o Banco Itaú. Você foi lá no Itaú, pelo aplicativo do Itaú, pagou seu boleto ali antes das 10 da manhã. Então foi lá no Banco Itaú e pagou seu boleto antes das 10 da manhã. Vai ser aprovado ali, vai ser compensado mais rápido. Por conta do horário que você pagou na parte da manhã e por conta que você pagou no Banco, que é o emissor daquele boleto. Vai ser mais rápido. Agora, se você vai, como exemplo, na parte da manhã numa Caixa Econômica Federal, vai ser sim compensado mais rápido, mas não na mesma velocidade que você vai ser compensado ali pelo Itaú, logicamente, né? Porque a Caixa ainda vai pagar aquilo e depois vai repassar esse dinheiro para o Itaú. Então, dá essa diferença aí. Esse é um exemplo. Se você foi lá, pagou por um aplicativo seu, alguma coisa assim, prazo médio são 5 dias úteis. Se você pagou direto no seu banco, no banco ali que está dizendo lá que é o emissor do boleto, pode ser muito mais rápido, tá ok? Pode acontecer de ser muito mais rápido ali e ser identificado muito mais rápido para você. Agora, se é código de barras ou se é o boleto impresso, tanto faz. Prazo médio é 5 dias. E se pagar diretamente no banco, que é o emissor ali do boleto bancário, pode ser compensado bem antes, tá? Bem antes mesmo. Aqui foi o Rafael Andrade. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se, ver todas as notificações e seu super like e joinha que ajuda demais o canal. Fiquem todos com Deus. Gratidão primeiramente, unicamente a Deus. Gratidão você inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.